Oi galera, tudo bem com vocês? Nós vamos começar esses episódios aqui no Armagedon. Hoje é quinta-feira à noite, nós estamos aqui no stand da AG Componentes. A gente vai ajudar eles com propaganda e tudo mais, além da resenha e curtir. E acho que eu vou ter que ajudar o Fernando em algumas coisas na pista, não tenho certeza. Estou aqui para isso, para ajudar a AG Componentes. Tudo que eu puder, contem comigo. Bom, o Maveco está aqui, vim rodando lá da Zona Norte, lá da oficina, 44 quilômetros. A barulheira na orelha. Estou até com zumbido. Amanhã a gente vai montar as rodas de alumínio e os pneus da AG Componentes. São pneus que são slick, não são para rodar na rua, então esses pneus aqui são radiais, se usam para rua. A chaleira está aqui, galera. Bom, é isso. Vamos dar uma volta, vamos ver se a gente encontra alguns conhecidos por aí e alguns carros legais. Olha só, nem começou o Armagedon e nós já estamos aqui. Valeu. E aí, Gabi. E aí, boa noite. Estamos indo buscar os pneus e rodas para o Corno Maveco. Estamos fazendo um translado aqui enorme. Mas é isso aí. Estamos de carro moderno. Carro de plástico, né? É. É um Sentra. Sentra onde? Da Nissan. Sem tranquilaventória. O bagulho tem seis marchas, né? Bom, daqui a pouco estamos chegando no autódromo Interlagos novamente. Meu Deus. Já, já. Só daqui 40 quilômetros. Mais 40. Bom, galera. Estamos aqui em Interlagos. Hoje é sexta-feira. Estão abrindo a pista para o treino livre aqui da galera. O primeiro carro que vai estrear aqui vai ser um Opala. Um Opala laranja. E geralmente o pessoal nunca dá tudo o que dá aqui. Porque a pista ainda está crua, sem cola, sem borracha no chão, né? Então os carros distracionam muito. Não sei se o cara vai, piloto, vai acelerar até lá embaixo. Vamos aqui acompanhar, vamos esperar. Já vou mostrar tudo isso para vocês. Foi dada a largada. O Chevetão lá já aqueceu o pneu. O Opala já aqueceu o pneu. Eles já vão dar uma puxada aqui. Vai ser a primeira puxada do dia. E que Deus esteja com todos. Bem que você disse. Chegou na frente, mas comeu faixa branca. Agora o Cheveti e um gol. Aí galera, o rei da lista é 41. Um Omega V8 Blower. Ouçam. 43? Acho que é. É 43 ou 41? É 41. Bom, é 41. Dá vontade de ter um motor desse. Na sala de casa, só para ficar ouvindo. Você é louco, olha isso. Isso é Armagedon. Além de ter problema na visão, como você disse. Não tem nenhum porno para ajudar a ele. Ele tem que ir na raça. Podendo tirar a película lá. A direita, na sua nocemente do marinha. Aí do Júnior, sequinho. A caixa da direita. Que louco. Fazendo a sua primeira puxada dos treinos. Não tem consigo. A película no vidro. O problema é que está funcionando. O salão está gravando. Então tem que aproveitar agora. Não enche nada de gente aqui, né galera? Na Armagedon. E aí? E você em casa? Não veio para cá? Está perdendo. Não. Só no controle para não frustracionar. Chão cru ainda. Olha essa Sonoma, galera. O palão aí de baixo? Olha o motor como eu funcionalizo, cara. Dá para ir no mercado, mano. Turbina abaixo do monte, né? Passou com a bala. Passou com a bala. O som do bagulho é demais, galera Demais Mano, o bagulho é animal, galera O bagulho é animal Olha a empolgação da galera Galera, dá uma olhada nesse doge polara Você é louco Agora Márcio Dino e Fernando Dino Você tá maluco? Ô louco Dois são 4x4 Assaveiro passou na água Aqueceu o pneu O gol passou por lá Desviou da água Aqueceu o pneu Mas de pneu seco Agora Márcio Dino Vai, vai, vai Só que... É bom Márcio Dino Então Você vai Aqueceu o pneu Tático Deixei Tático 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 O gol branco deu uma passeada, você tá maluco? Mano, olha esse Honda aqui muito louco, cara! O gol saiu bem mais forte, mas alguma coisa aconteceu ali e o Honda passou Ah, porra! Quem esperava essa porra dar um picô de Opala na orelha, mano? E pode correr moto, Norma Genom? Vai ser nova pra mim, caralho! É que o Norma Genom funciona se a gente respeita todas as tramas que são quatro rodas Aí, Bilbao, dois, aí Bilbao! É um prazer ainda, a gente tem as duas rodas A brilha também da Marquinhos, a torcida da Martimão Que é uma lente de Opala, que é lá no São Paulo Você tá maluco, mano? Você tá maluco? Se erra, o cara vai pra lá no Marginal de ET Mano, olha esse gol, que zero, mano Achei componente, né, caralho? Olha o que o bagulho larga na aquecida de pneu, hein? Da esquerda? Achei componente, hein, galera? E 4x4 também, show! Galera, olha só o que mais tá fazendo parte do show aqui no Armagedon Mano do céu, olha isso! É um Draxer de duas rodas E aí, eu sou quatro rodas aqui no palco, no final de semana E aí, A, E aí Teste, som, E aí, um, dois A, E, som, um, dois Olha isso, galera! Que coisa mais linda! E aí, Tome, Bornaute! E aí, Tome, Bornaute! A fumaça dando a paisagem Bom, galera, vocês sabem que eu sou do time do Tração Traseira, né? Mas aqui tem tudo quanto é carro Muito bom! E aí, Tome, Bornaute! Vamos fazer um treino de mais nesse afastamento E aí, Ponte Nacional é só um treino! Imagina que a gente pode dar uma olhada! Chevette foi o que foi, teve que tirar o pé, teve que abortar Agora, Paraná Motos Qual é o lado do escape? Que eu vou para o lado contrário Que eu vou para o lado contrário O cara é biculhão, hein? Puta que pariu O bagulho foi distracionando e ele foi segurando e passou o segundo e foi distracionando O bagulho foi passando marcha e distracionando Olha só o que nós temos aqui galera O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? . 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 Pode ter sido transmissão É, isso se chama juízo Aí galera, olha o Opalão V8 Blower Esse aqui é V8 Biturbo Era aspirado nitro antes Essa é a primeira puxada do dia desses dois Acreditem, esse carro é original de lata É daí com invasão de centerline para mostrar um pouquinho de tudo que pode rolar ao longo do final de semana É, mas mesmo assim, uma puxada tinha muita intensidade É, tá pelo, prepare-se Prepare o seu coração Vamos lá, vamos liberar a cabeceira de pista aqui para a galera de tração traseira Que legal Todos os que não estão envolvidos com essa puxada Muito bem Muito bem, não se importou Eu estava em oito gramas do mais E aí, o jogador Não está EA com a cara, né? Não está em запosição Pode ter muito tempo Com você pode ver ali Não está em casa Tudo bem, não está em casa Não está em casa Não está em casa Aqui tem nada Não está em casa Não está em casa V8, cara! V8, velho! É assim que se fazem as chuvas Você é louco? Não vou nem cortar esse vídeo aqui Animal, animal, animal Você estava com medo do barulho alemão? Eu estou acostumado com seis cilindros Seis cilindros é menos barulhento O legal do blower é que o escape é livre, né, cara? Turma é muito louco, mas não é livre, né, meu? Olha o barulho que o bagulho faz, você está louco? Vem aí! A pressão de rodada! A pressão de rodada! A pressão de rodada! A pressão de rodada! Olha, mano! Animal, o carro foi perfeito! Perfeito, velho! Isso é louco! Outro V8 aqui! Um Camaro agora! Olha! É isso aí, gente! Um animal, mano! Um animal, um animal! Todo mundo se emocionando Galera de tração braseira que na teoria Teriam maiores dificuldades Marisa forte, mãe do Henrique forte Ela é demais! O filho dela ali Ela deixou o carro rolar bastante Pra deixar a porracha na pista, galera Na última edição do Armagedon O Wallace Henrique Uligerinho E aí? Bom dia! Coitado do bombeiro, tá fudido Vai chegar o final do dia Não vai ter mais ninguém naquele corpo ali Boa! Boa! Muito bem! Boa! 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 O cara do chevete é corajoso, hein? Isso é louco. Bela puxada. Eita, 4x4, sai que sai. Isso é louco. Eita, 4x4. Isso é louco. Glausi ganhou. 1x0 pra mulher. Olha isso. Olha quem tá aqui hoje. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não deu certo. Vai para uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É louco, extracionou tudo Olha só galera, mais um dojão aqui da equipe Gêmeos Racing Temos o Rodrigo da Autodinâmics aqui trabalhando Próxima puxada desse doj aqui Temos o Rodrigo da Autodinâmica 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 O que é isso? Você é louco! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?